As blockchains surgem com um objetivo muito interessante, de facilitar a utilização do Bitcoin. Você tem um Bitcoin, você faz o que com o Bitcoin? Você manda de uma carteira para outra carteira. De uma carteira, pronto. Resolveu o problema do dinheiro. Mas existem outros usos que podem ser feitos com o Bitcoin se você utiliza blockchains de contratos inteligentes. E o principal deles, na minha opinião, é criar garantia com o seu Bitcoin, lastreando a invenção de um dólar, um dólar sintético que você consegue inventar ali. Então você consegue criar dólares a partir dos seus Bitcoins. Só que, lembrando, o Bitcoin nunca sai da rede do Bitcoin. O Bitcoin nunca vai sair da rede do Bitcoin. E quando você utiliza Bitcoin em outra blockchain, na verdade você está utilizando um cheque de Bitcoin. E aí tem uma empresa muito famosa chamada WBTC, o WBitcoin faz o Rapid Bitcoin. Eles recebem Bitcoins originais, eles têm aqui sobre custódia 154 mil Bitcoins, quase 10 bilhões de dólares. Isso aqui dá 0,7% de todos os Bitcoins que existem no mundo. E eles emitem os cheques de Bitcoin para que você utilize outras redes. Então o que essa empresa faz? Ela segura o Bitcoin e te dá um cheque para você gastar. Não é na blockchain. Eu vou fazer um colateral, vou fazer um empréstimo, vou fazer uma pulpa, vou fazer o que eu quiser. Então essa daqui é a principal no setor que vai fazer esse tipo de coisa. Tem quase 1% de todos os Bitcoins do mundo. E é interessante. Aí, por exemplo, fui fazer aqui uma reforma no meu apartamento. O que eu fiz? Peguei Bitcoin, transformei em WBitcoin, transformei nesse cheque, fiz um empréstimo na Aave, pronto. Peguei um dólar emprestado e fui fazer aqui o que eu precisava fazer. Eventualmente, quando eu pagar esse empréstimo, eu levanto os meus Bitcoins de volta. A WBitcoin permite que você faça, utilize Bitcoin dessa maneira. Só que, olha essa notícia. MakerDAO avalia descontinuar o uso do WBitcoin como garantia para o stablecoin da EI. Por que eles estão avaliando, descontinuar o uso da Bitcoin sendo garantia de uma stablecoin? Para você criar o DAE, você pode criar através desse WBitcoin. Então, por exemplo, aqui na plataforma do MakerDAO, que é o Spark, você pode fazer um empréstimo. Você vem aqui e deposita um Bitcoin. Depois tem um Bitcoin. Aí você pode sacar 45 mil. Não, 45 mil sem liquidação. Você pode sacar 75%. Então, eu depositei 100 mil dólares em Bitcoin. Eu posso sacar aqui 75 mil dólares. Claro que existe o risco de liquidação e tudo mais. Então, você não pode colocar muito, né? O máximo é 74%. Ou 74% você pode pegar. Então, você cria dinheiro. Você deixa o seu Bitcoin como garantia e cria dinheiro em cima disso para você utilizar. E a MakerDAO faz muito bem esse serviço. Mas, e você vai pagar o quê? 8% ao ano por esse empréstimo. Olha só. Barato, né? Vai pegar um empréstimo no banco aí e você paga 30% ao ano. Aqui você paga 8% em dólar. Claro, é em dólar. Mas é muito mais barato que pegar dinheirinho nos bancões tradicionais. O problema é que eles estão considerando retirar o WBitcoin. Para mim, DeFi só existe por causa do WBitcoin. É trazer a liquidez do Bitcoin, e são 10 bilhões de dólares nesse instante, né? Mais de 9 bilhões, para dentro das outras blockchains e dar uma utilização para isso. E por que o MakerDAO está avaliando retirar o WBitcoin como garantia? É porque tem risco no WBitcoin? Bom, vamos lá. A WBitcoin é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos. E agora eles querem diversificar as regiões, como Singapura e Hong Kong, né? Eles querem criar outras jurisdições. Só que lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, a empresa que vai fazer a custódia desses Bitcoins vai ser uma empresa, uma joint venture de Justin Sun, fundador da Tron. E aí o mercado está morrendo de medo disso. Porque onde, de assim, Sam põe a mão, as coisas começam a ficar meia nebulosas e complicadas, né? Então, o MakerDAO já está dando um passo, um passo gigantesco, alertando o mercado. WBitcoin é sensacional, você pode criar o seu dólar. Mas a partir de agora, não. A partir de agora, não. Vai demorar ainda alguns dias, né? A BitGo anunciou aqui. Então, daqui a 60 dias vai ocorrer toda essa transformação, né? Vai ter essas novas jurisdições. A partir disso, a MakerDAO já está correndo fora. Ela fala, olha, você não vai poder mais criar WBitcoin dólares aqui dentro da minha plataforma com esses WBitcoin porque a gente não confia mais nisso. Isso aqui é um sinal muito forte, é um sinal muito forte para o mercado. Então, a gente tem que ver os próximos capítulos. A medida foi sugerida, né? De retirar os WBitcoins como lastro do DAE a partir dos planos de transferir o controle para uma Joint Venture que inclui o Justin Sun, né? Que inclui o Justin Sun, que é dono dessas empresas. Justin Sun tem milhares de empresas aí, né? Sobre criptomoedas. Então, a sugestão é que reduza os testes das dívidas e cobre para zero. Ou seja, não vai mais criar nenhum tipo de dívida a partir de WBitcoin. E a justificativa é justamente Justin Sun. Desde que Sun adquiriu a Stablecoin True USD em 2022, a empresa que está dando essa recomendação de perigo disse que houve uma deterioração nos processos operacionais e na transparência da moeda da True USD. Além disso, identificou problemas como a suspensão de provas em tempo real das reservas e interrupções de serviços de resgate. Então, ele já se envolveu com uma Stablecoin com a True USD em 2022 e até agora ela tem apresentado sinais num comportamento não muito confiável, né? Segundo essa empresa. Esse histórico levou a empresa a considerar a participação de Sun na gestão de WBitcoin como um risco inaceitável. Não vamos aceitar. E aí, vocês vão continuar aceitando WBitcoin? Vocês vão continuar utilizando WBitcoin no DeFi? São 10 bilhões. Quase 1% de todos os bitcoins do mundo estão dentro dessa empresa. E agora coloca o Justin Sun lá. A empresa se defende, a empresa BitGo se defende dizendo o seguinte. Cara, vocês estão exagerando nisso, porque vai continuar da mesma maneira. Simplesmente estamos abrindo novas jurisdições e nós vamos ter a Multisig aqui. E nós só vamos assinar se tiver tudo certo. Nós não vamos assinar nenhum tipo de operação de validade desse WBitcoin se não tiver o Bitcoin original com a gente. Então, vocês estão exagerando. Mas a comunidade não está acreditando muito nisso, né? Bom, tem alguns que dizem que isso é uma prudência natural. Outros dizem que a medida é exagerada. Então, o senhor da BitGo está falando que vocês estão exagerados, esperem os movimentos, não tomem nenhum tipo de atitude antes que as coisas aconteçam. E até mesmo o Justin Sun se manifestou nas redes sociais. A gente percebe aqui, ele fez um grande textão. Mas ele diz que meu envolvimento pessoal em WBitcoin é extremamente estratégico. Eu não controlo as chaves privadas de WBitcoin, das suas reservas, e não vou poder mover nenhum Bitcoin das reservas. Então, o medo do mercado é... Justin Sun, suspeito pra caramba, ele poderia levar esses Bitcoins e ir embora. E quando a gente observasse aqui que existem 150 mil Bitcoins sob custódia, será que estão realmente sob custódia? Porque é Justin Sun que está segurando esse galinheiro aí. Então, o que está acontecendo? Vocês estão com medo desse tipo de coisa? Bom, vamos ver os próximos capítulos em relação a isso. Mas seria uma pancada muito forte no mercado se houvesse uma saída em massa, uma fuga da utilização de WBitcoin. Por exemplo, eu utilizo aqui Naave, que é outro protocolo que deixa você depositar WBitcoin como garantia. Então, eu depositei em torno de 500 dólares de Bitcoin e peguei um empréstimo em dólar pagando 5.8% ao ano. Pago 5% ao ano. É muito barato. Foi assim que eu fiz a reforma da minha casa. Então, gente, dá um uso sensacional para o Bitcoin você utilizar esses sintéticos. A gente não vê empresas do mundo tradicional fazendo isso. Até tem, mas exige o pagamento mensal e muitas outras coisas. Isso aqui é muito interessante, muito legal. Só que existe esse tipo de risco. Veja, agora não é um risco do próprio Ative em si, porque até aqui eles cumpriram muito bem o seu papel. O risco é da própria administração da empresa, que agora vai ter uma joint venture que vai administrar isso lá do outro lado do mundo, que é uma empresa de Justin Sun. Escreem mais nos comentários o que vocês estão achando se é um risco ou não para o mercado. Deixa um like nessa notícia, hein? Nessa Aave tem como utilizar a Ledger? Tem. Você vai conectar a sua Ledger na Aave e fazer isso. Se você quiser aprender mais sobre isso, faça o nosso curso de DeFi. Curso de DeFi aqui na Crypto BR. Inclusive, se você for um patrocinador premium aqui do nosso conteúdo, você vai ter 30% de desconto. O curso de DeFi do básico e avançado, você aprende exatamente esse tipo de coisa. Como configurar a sua conta, conectar a sua carteira no DeFi. E aí, plataformas de empréstimos tem praticamente o tópico para falar inteirinho sobre a Aave. É sensacional a utilização da Aave, né? Como você faz os seus depósitos colaterais, como calcula o risco de liquidação na prática e tudo mais. Como você alavanca e encerra uma posição com segurança. Eu vou apertando os botões, vou fazendo tudo passo a passo com você para ficar muito mais fácil.